Bom dia, bom dia a todos do meu canal Estou aqui, estou aqui gente, aqui na feira de Caicó Uma das mais tradicionais aqui da feira de Caicó Antiga, feira, aquela feira tradicional Na mesma rua que era de antigamente Gente, aqui é muito massa Tamburete de couro, você encontra tudo aqui Você encontra tudo aqui, tamburetezinho de couro Tamburetezinho de couro, massa, olha aí Muito bom mesmo O pessoal aqui faz um tamburete de couro, com certeza Já vou levar um tamburetezinho desse de couro De lembrança de Caicó E olha só gente, essas banquetas também Maravilhosa Tem aqui Chocalho Está quanto amigão essa aqui? R$ 65,00, eu faço R$ 60,00 R$ 60,00, né? É muito bem feito Beleza Muito show de bola E aqui? R$ 45,00, R$ 65,00 Muito show de bola aqui Realmente A feira de Caicó é realmente uma atração Para aqueles que visitam aqui a cidade Os que visitam aqui a cidade, muito bom mesmo Olha só gente, o velho valentão aqui Quero te mostrar também, mostrar a vocês que não conhecem o valentão O velho valentão aqui A minha mãe usava muito esse aqui Colher de pau Tem tudo aqui Seixo, balaio Gente, uma infinidade de produtos aqui Que você pode encontrar aqui na feira de Caicó Uma cidade muito agradável Dia de feira, dia de sábado hoje Dia 3 de outubro Castanha Realmente é muito maravilhoso aqui Todos os tipos Tem material aqui Tem chás Tipos de chás aqui Tem de tudo aqui Chá Para todo gosto Chá Tem Meu irmão, a feira de Caicó é realmente Bacia Olha gente, se você quiser também Anda Você que anda na Caatinga Você vai encontrar aqui Você vai encontrar abanador Os abanador aqui Feito de muito show de bola Sandália de sola De couro Sola de pneu de caminhão Para pisar em espinho Bacia Gente, é muito maravilhoso Deixa um like aqui Se inscreve no meu canal E aperte o sininho Para receber as suas notificações Feira de Caicó Uma das tradicionais aqui Do nosso sertão Aqui da nossa capital Capital do Ciridó Capital do Ciridó Aqui Uma feira Muito tradicional Uma feira maravilhosa A gente vem de tudo aqui Porro de Caicó Sempre alegre A cidade alegre A cidade tranquila De se viver De se morar Gente, é muito show de bola O que é igual é essa? O que é igual é? O show de bola é essa daqui Com queijo Os queijos Aqui é o açougue O açougue O açougue Carpe sol Castanha 34 reais Muito show de bola Gente, esse vídeo vai para vocês aí Acho que estou aqui em Caicó Dia 3 Dia 3 Prestigeando essa feira aqui De Caicó Onde Muito show de bola mesmo Gente Que é Excepcional a feira E aqui Esse complexo Eles fizeram aqui Esse cercado Tudo Obedecendo as normas Obedecendo as normas Vigilância sanitária Com gel na mão Com Caicó Está de parabéns Está de parabéns E o prefeito Está de parabéns também O prefeito Está de parabéns Aqui também Da cidade Para manter A ordem Da Ordem sanitária Aqui Como você vê Amigo Onde é que é a feira Do troca-troca Daquela coisa da velharia É lá embaixo Valeu Obrigado Meu amigo Deus abençoe Amém O prefeito Está de parabéns Aqui Para manter A ordem sanitária E as ordem Segurança Gel Uso de máscara Está todo mundo Obedecendo aqui Para nós Se Deus quiser Sair dessa pandemia E a cidade Voltar à normalidade Como já está voltando Também Aos poucos Muito obrigado A todos No meu canal Se inscreve Deixa um like E valeu Então bom dia Fique na graça E a paz E a paz Do Senhor Jesus E a paz E a paz Não Como a ag E a paz Obrigado.